Música Bom dia flores do meu dia, hoje é terça-feira e iniciando mais um vlog pra vocês hoje daqui Porque a pessoa tá como? Já está trabalhando, sim gente, é oito e pouco da manhã Já tomei minha água com limão, já tomei café, já dei café pras crianças, já tá tudo no jeito E eu já tô aqui trabalhando, hoje o meu dia vai ser mais focado nas coisas da loja Eu preciso responder alguns e-mails, porque assim, né, vocês sabem, eu tenho que ficar me dividindo Entre ali, aqui, lá e acolá, então hoje eu preciso ver as mensagens da loja Na verdade, isso eu vejo todo dia, né, então em relação à loja eu tô conectada sempre 24 horas Mas hoje é dia de mandar as encomendas, então tipo, mandar fazer etiqueta, essas coisas Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Sim, ainda temos ali uma baguncinha ali atrás das compras de Porto Ferreira Se você não viu o vídeo ainda, já tem aqui no canal Inclusive, já fiz até uma mesa posta, gente, usando os pratos novos Então se você não viu, sabe por que que você não viu? Porque você não me segue no Instagram, né, colega? É só seguir lá sempre, toda hora passa aqui na tela, é o arroba KDecora Então é lá que eu posto tudo, posto os stories, posto tudo Então você fica por dentro de tudo que acontece aqui do outro lado da telinha Então hoje eu vou trabalhar um pouquinho Tirei agora de manhã pra dar uma mexida nas coisas da loja Preciso muito embalar as encomendas pra já levar no correio Tô chovendo hoje, então eu não gosto muito de dirigir com chuva Mas vamos que vamos E aí, lá dentro de casa também tá uma bagunça, gente Porque eu preciso organizar as coisas que eu trouxe da veste casa Ixi, tá uma zona Tem um monte de coisa em cima do sofá Pra vocês terem noção, hoje eu realmente acordei pra vir trabalhar aqui Nem arrumei a cama ainda, né? Pedi pro Caio só dar uma dobradinha lá, mas não forrei Não fiz ainda a cama posta do dia, né? Hoje não deu, hoje é realidade E é isso, agora eu vou ligar aqui o computador Vou começar a trabalhar Agradecendo a Deus por mais um dia Porque Ele nos deu saúde, nos deu força, paz, sabedoria E vamos agradecer, né gente? Porque não importa o que você faça da sua vida Não importa onde você esteja agora, seja grato Lute Seja feliz, né? Onde você está, com o que você tem Mas não deixe de lutar por aquilo que você quer Então às vezes a gente não tá satisfeito com o que a gente tá fazendo Ou não está satisfeito onde estamos, onde estamos morando Onde estamos trabalhando Mas às vezes a gente fica tão focado no futuro, né? Pensando, ah, eu gostaria de estar lá agora Luta enquanto você tá, onde você está Pra quando você chegar lá no lugar que você quer chegar Você saber o valor, né? De tudo Porque nada vem fácil, né? Então vai lutando aí Vai conquistando Essa é a minha mensagem pra vocês hoje E é isso, gente E outra coisa Enquanto você luta pra você conquistar aquilo que você quer Aquilo que você sonha Então sonhar na casa própria O carro Não esqueça de apreciar a beleza do caminho, né? Ela é tão importante quanto a conquista final Então vamos lá Eu já inicio o dia aqui dando uma olhadinha no vídeo Como que tá O último vídeo postado Ver nos comentários Pra provar alguns comentários Enfim A primeira coisa que eu faço no dia é isso Dar uma olhadinha no canal Como que tá Se o vídeo que eu postei Tá girando direitinho Como que tá E aí depois eu já entro nos e-mails Entro na minha conta do PagSeguro Pra ver pagamentos, essas coisas E é assim que começa o dia Depois eu vou selecionando os pedidos Vendo quem pagou, quem não pagou Como que entrou Pra quem vai a encomenda do dia E aí depois eu já começo a embalar E eu mostro um pouquinho pra vocês Então se você quer um dia aí Diferentão de dona de casa Metida aqui a empreendedora Fica aqui comigo Memories Are chasing you Away from my Reality Breaking us Bom gente Já olhei lá o canal Já olhei os pedidos E e-mails E afins Tudo que é de computador Agora eu começo Vim aqui E separar Já se vou separando aqui Em pilhas Os pedidos De quem eu tenho que enviar hoje Então eu já vou aqui Vou escolhendo Vou pegando Já vou separando Embalando Pra já levar pro correio Então eu gosto de fazer isso logo cedo Porque aí eu fico com o restante do dia Pra fazer as outras coisas Então só E batendo com os pedidos Que tá ou no celular Ou no Instagram E separando aqui O que as pessoas querem E deixa eu virar aqui pra mim Se você não sabe Eu tenho uma loja online De fofuras e decorações É a Kdecora Loja Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês É tanto no Instagram Quanto no Facebook Então se você quiser comprar É só por mandar por direct Mandar mensagem Ou pelo próprio WhatsApp Porque a loja virtual Ainda não está pronta Gente Eu acho que Embaçou aí Mas dá pra comprar Tá? Dá pra parcelar no cartão Aceitamos parque seguro Depósito com desconto Tudo É só você escolher comprar Então agora Vou embalar aqui as encomendas E depois quando eu estiver Indo pro correio Eu mostro pra vocês Bom gente Dois pacotinhos aqui Já pronto Vou embalar mais um E vamos que vamos Porque as horas Já se avançam Bora continuar Bom gente Já vou no correio Aproveitar que Parou de chuviscar E ainda estou parada Tá? E eu vou lá rapidinho Depois eu quero ir Na perfumaria Ai É ruim colocar o cinto Uma mão só E aí depois eu vou Na perfumaria Porque Eu preciso comprar Uma cinta Gente Porque eu preciso Pintar esse cabelo Porque a pessoa Está aparecendo Os cabelos brancos E isso não é legal Né? Porque assim Ficar mostrando A nossa idade Não é bom Né? Então eu vou lá no correio Se der eu mostro pra vocês Mas lá na perfumaria Provavelmente eu mostro pra vocês A tinta que eu vou escolher Mas eu vou pintar Tipo um tom de marrom Eu fui muito tempo loira E eu não quero mais Nada claro no meu cabelo Porque eu acho que danifica muito Então eu vou lá E assim que eu puder Eu mostro pra vocês Porque eu ainda não tenho habilidade De dirigir E conversar Um dia eu chego lá Tá bom? Então vamos comigo Bom gente Já tô aqui na perfumaria E vou escolher agora A tinta Provavelmente vai ser Max Tom Porque a minha mãe usa ela E eu gosto bastante Então eu vou Escolher aqui a cor E depois eu mostro pra vocês Tá? Porque eu tô com vergonha De gravar aqui Daqui a pouco eu vou falar O que você tá filmando menina? Ó gente Eu escolhi esse aqui ó Morena mais apaixonante Chocolate intenso Acobriado Da Max Tom Tá 8,99 Acho que é esse que eu vou levar mesmo Vou levar uma só Porque eu acho que dá Porque meu cabelo tá curto E eu vou cortar também Eu não vou dar muita Em fazer nas pontas não Deixa eu pagar Porque já tá quase na hora Das crianças irem pra escola Eu preciso dar almoço pra eles Bom gente Cheguei Né? Do correio E da Da perfumaria Mostrei lá pra vocês Aí eu comprei essa aqui Né? Da Max Tom E vamos ver Né? Não vai fugir muito Da cor do meu cabelo Mas eu acho que vai dar Um reflexozinho no sol Sabe? Eu acho que é isso que eu quero Assim tipo No sol Deixar ele um pouco Um tom um pouco mais marrom Eu mesma aqui vou pintar Vou mostrar pra vocês Aqui não tem segredo Gente Não tem glamour Porque assim ó Se eu fosse lá Pintar no cabeleireiro Ele ia me cobrar Uns 60 reais Eu paguei 8,90 na tinta Né? Então se você é aí Economista como eu Nessas horas Vem comigo Segura minha mão E vamos Gente Mas nessa hora Eu vou agora Esquentar o almoço Para as crianças Porque tá quase na hora De eles irem pra escola E enquanto o almoço esquenta Eu vou arrumar essa cama Gente Porque ó Tá maior zona aqui E pelo menos a cama arrumada Eu fico com uma sensação De que tá tudo bem Né? De que tá tudo organizado Porque eu não vou nem mostrar A sala pra vocês Em cima do sofá Que tá A montanha de Jericó Sabe? De bagunça Mas é isso Como vocês falam Que aqui é vida real É vida real Né? Então Vou mandando comigo Vou só filmar assim Vou mostrando meu rosto Pra não ir aparecer O almoço Depois que eu almoço Depois que eu almoçar Eu fico olhando pra cima Por causa do visor Depois que eu almoçar Eu volto falar com vocês E aí eu vou mostrar Pintando o cabelo Tá? Porque ó Ele tá queimadinho Nas pontas Ó Tá até vermelhinho Nas pontas Tá vendo? Ainda tem o resquício Do loiro O loiro Gente É uma terribilidade Porque você pinta Nunca mais Ele sai do cabelo Ó Só que aí eu vou cortar Aí não preciso né Pintar tanto as pontas Mas é exatamente Esse tom das pontas Aqui que eu quero Deixar no cabelo todo Tá vendo? Um tom meio marrom E tampar os brancos né? Tá só Jesus Então Vamos esquentar a comida Ó gente Esqueci de mostrar Pra vocês ontem Na realidade Eu não gravei vlog ontem né? E mostrei lá nos stories Que eu fui lá no mercadão E fui lá na zona cerealista Que eu tinha que repor As sementinhas Que nos deixam magrinhas Gente Eu tô amando Consumir esses produtos Porque tem ajudado bastante Na reeducação alimentar Principalmente Na hora do desespero Sabe? Na hora da fome Fora de hora A noite mesmo Depois de jantar Sabe? A ceinha Eu pego duas castanhinhas Dessa aqui ó Já era Mata a fome rapidinho Então eu só fui repor mesmo E eu mesma faço meu mix agora Então eu só vou mostrar pra vocês aqui O que que eu compro Porque antes eu comprava o mix pronto Mas vem amêndoa E amêndoa é muito dura Eu não gosto Aí eu acabava jogando fora E é desperdício né gente? E é caro Aí Agora eu compro tudo separado E eu mesma faço meu mix Eu já vou mostrar pra vocês Como que eu faço Mas ó Eu comprei Esse açúcar demerara Eu compro sempre o orgânico Tá? Então eu sempre compro lá Esse açúcar Eu encontro lá E encontro no supermercado Chama E sempre o orgânico Que ele é menos químico Que ele é menos química né? Então esse aqui eu paguei R$4,50 Comprei só um quilo Porque eu sempre tô por lá né? E como a gente tá consumindo pouco açúcar agora Então acaba durando bastante Comprei nozes Ó O quilo da nozes Sai R$54,00 Eu comprei só R$15,00 E veio isso aqui ó Suficiente tá gente? Vocês vão ver O mix vai dar bastante coisa Aí comprei uva passa Que eu adoro uva passa Por mim eu comei uva passa em tudo Foi R$4,99 O quilo sai R$14,25 Comprei castanha O quilo dela sai R$33,25 Eu comprei R$15,00 também E comprei sal rosa Que ainda tem um pouquinho Mas como eu já tava lá O quilo ele é R$4,00 ó E eu peguei R$3,48 E foi isso que eu comprei lá na Zona Serialista Se você quiser ver como é A Zona Serialista já tem vídeo aí no canal Vou deixar o link pra vocês Um vídeo bem explicadinho Bem legal Com o endereço dos locais Onde eu vou comprar e tal E a maioria das vezes Gente eu compro nessa loja Que é a Empora da Terra Mas lá no vídeo tem endereço Tem tudo certinho tá Então tem dúvida É só assistir o vídeo lá E eu vou deixar o link aí pra vocês Então eu vou fazer o meu mix aqui E vou mostrar pra vocês como que fica Bom gente Lá fora chove E muito ó Tá chovendo E aqui a cama já está arrumada Pelo menos a cama gente Eu tenho que arrumar Pra ter aquela sensação De casa organizada né Tem uns sapatinhos ali fora do lugar Mas nós já vamos resolver Já dei almoço pras crianças Agora eu vou almoçar Tô sem fome Mas eu vou ver alguma coisa pra comer E antes que vocês me perguntem Sim Esse cobre-leite é lá da Veste Casa Aquele que eu mostrei pra vocês No último vídeo de Da inauguração da Mega Loja Mas aí vocês encontram lá Desse aqui E ó Esse aqui é o modelo Queen Queen ou casal? É Queen E aí eu coloquei esses porta-travesseiros Também são de lá Porque eu não Não peguei assim De flamingo Fiquei moscando Quando eu fui ver Já tinha acabado E coloquei essa almofada de pelim Bom A cama pelo menos está arrumada né Porque o tempo lá fora Está propício dizendo Deite Vai dormir Por que que você está aí Gravando o vídeo Ou fazendo outras coisas Mas a cama arrumada Diz preguiçosa Vai trabalhar Porque você precisa pagar suas contas Então Eu vou trabalhar Então agora eu vou ver Alguma coisa pra eu comer E depois eu já quero pintar o cabelo Porque aí a tinta já vai agindo E eu vou mostrar tudo pra vocês Bom gente Já estou aqui no banheiro Já vou fazer aqui a misturinha Pra poder Pintar o cabelo né Porque aí enquanto eu A tinta vai agindo Já vou fazendo outras coisas Vou trocar essa blusa né Pra não sujar E Vou misturar aqui a tinta E já mostro pra vocês Vou dividir o cabelo E já mostro Como eu faço pra pintar Então vamos lá E eu já falo também pra vocês O tempo de ação da tinta Eu falo tudo Tá Fica aqui comigo Pra vocês verem Como que vai ficar esse cabelo Não vai mudar muito a cor né Mas vai dar um brilho Um toque especial Então vamos lá Vamos fazer essa misturinha aqui Bom gente já dividi o cabelo aqui Em quatro partes Em quatro partes Tá vendo Eu vou gastar a tinta Pintando as pontas Eu gosto de pintar E eu vou passando assim ó Mais na raiz Puxando pras pontas E depois eu passo Mais nas pontas O restante que sobrar nas pontas né Tô olhando um pouquinho pra cima Porque eu tô usando o visor Pra poder Me orientar melhor E minha raiz Gente já tá bem crespo Já tá na hora De eu fazer uma progressiva De novo Meu cabelo cresce muito rápido Muito muito rápido Quando eu queria que ele crescesse rápido Ele não crescia Mas esse meu cabelereiro Ele tem uma mão tão boa Eu tinha uma outra cabelereira Também que tinha a mão super boa Então meu cabelo Cresce muito rápido Então eu quero renovar O meu corte né O long bob Quero deixar um pouco mais curto atrás E mais pontudo na frente E preciso Arrumar tempo Pra retocar a minha progressiva Porque eu já tentei Deixar meu cabelo Cacheado gente Eu vou deixar uma fotinho Pra vocês aí De quando eu tinha o cabelo cacheado Mas eu não consigo não Já acostumei São muitos anos de progressiva Então agora eu vou acelerar o vídeo E vocês fiquem aí comigo Porque ó Conversando com vocês Eu já pintei Quase um lado Boa 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 Ó, gente, terminei aqui o fundo, ó Aqui atrás Então a raiz já tá bem molhadinha, tá vendo, ó? Aqui o pé do cabelo Como não é uma cor que muda muito a cor do cabelo Então não aparenta muito, né? Então agora eu vou prender aqui E vou começar a fazer a parte da frente Então pra desse lado Que é o mais crítico, assim, ó É onde mais aparecem os fios brancos, sabe? Então, vamos aqui no detalhe Bom, gente, já terminei, ó Tá aqui todo preso já Fiz três coquinhos E agora é esperar 30 minutos, né? Pra tinta fazer efeito Aí já vou lavar e pintei bem E rendeu bem, gente Uma só deu pra pintar todo o cabelo Até as pontas, ó Tá bem úmido, ó Não quero mexer que eu tô sem luva Enfim, enquanto eu espero Eu vou fazer a mistura do meu mix lá de castanhas Então vem comigo Pra vocês verem como que eu faço Pra ver E é bem gostoso, gente Eu super indico Porque, ó Pra matar aquela fominha rápida, sabe? Eu vou lá mostrar pra vocês agora Como eu faço a mistura Bom, gente Posicionei vocês aí no ladinho, tá? Peguei uma travessa de vidro, assim Eu gosto de misturar, assim, na travessa Porque fica mais misturadinha As camadinhas Senão fica muito de um Um pouco de outro Então vou começar aqui colocando A uva passa Gente, eu adoro uva passa Hum, mas olha a uva passa Aí põe nozes Tô que como que é a uva passa, né? Mas eu gosto de tudo com a uva passa, gente Delícia, né? Aí põe a castanha Aí põe Uva passa Nozes Castanha Aí dou uma mexida, ó Pra ficar tudo por igual, gente Porque aí na hora que eu for pegar Um pouquinho pra comer Vem um pouquinho de cada coisa E eu prefiro mil vezes fazer esse meu mix, gente E dura muito Porque eu, tipo, pego um punhadinho, assim, ó Quando eu vou comer Tá vendo, ó? Punhadinho aqui, ó Tá vendo? E o segredo é Eu tava ensinando hoje pro Clayton Você tem que comer assim, ó Bateu aquela fominha Você vai lá Pega um punhadinho desse Come E espera Tá? Não come já na sequência Outro não Porque assim, tem pressão Que não foi saciada Sua fome Aquela vontadezinha Dá um tempinho Toma um copinho de água Que daqui a pouco passa, sabe? Porque se você comer E já na sequência Achar que já vai saciar Não sacia na hora Na hora, na hora, sabe? Tem que dar ali uns dois minutinhos Pro estômago entender Não sei, gente Mas acho que é assim Aí eu pego o meu vidro, ó Tá vendo? Ainda sobrou um espacinho Acho que vou fazer mais um pouquinho Esse meu vidro Eu comprei na Neazes, gente Acho que eu já mostrei Algum vídeo de comprinhas Eu paguei 10 reais nele E ele veda, ó Então tem que ficar bem vedadinho Porque senão murcha Ó, e fica assim o meu mix, ó Pronto, gente Já deu meia hora aqui do processo Agora eu vou lavar o cabelo Tirar essa tinta Dar uma hidratada E vocês vão ver o resultado final Só que, né Lá dentro vocês não podem Então fica aqui me aguardando Que eu já volto, tá bom? Pronto, gente Já lavei o cabelo Ó Ficou um pouquinho da manchadinha Até esta aqui, mas Depois sai Ficou meio manchadinho aqui Mas vocês não sabem, gente Eu fui tomar banho E a água tá fraca Eu quase tive um troço, né Um surto psicótico Porque eu falei Meu Deus A água vai acabar E eu não vou conseguir tomar banho Mas eu tomei banho Ainda deu tempo de hidratar o cabelo, ó Usei esse aqui, ó Meia Lisa Da Forever Liss Tô amando esse produto Gente, é tão cheiroso Ele tem o cheiro do perfume que eu uso Ficou assim, ó É porque tá molhado, né Eu vou dar uma secadinha Pra poder aparecer mais a cor Mas dá pra ver já Que escureceu bem, tá vendo? E eu vou dar uma secadinha E já mostro pra vocês Mas vai ficar Aquela coisa lisa não, tá, gente? É só secar Pra gente ver o resultado final Porque provavelmente Eu vou cortar amanhã E aí vai ter que molhar de novo, né E é só perder tempo Então Vamos lá Que eu vou secar ele Bom, gente Já sequei aqui o cabelo Eu gosto dessa luz aqui do banheiro Que tem uma janelinha aqui E olha o brilho que ele tá, ó Só sequei por cima, tá, gente? Nem cheguei a passar chapinha nem nada Mas essa hidratação é muito boa, ó Olha o brilho E aí pegou bem Cobriu bem os branquinhos aqui de dentro E eu gostei, gente, do resultado Ficou bem escuro, né? Mas é bem do jeito que eu gosto Porque aí quando eu fizer o corte mesmo Sabe? Dá um efeito bem legal Aí depois que passar também a chapinha Fica mais liso, mais bonito Mas olha o brilho Que este cabelo está, gente Olha Nem parece que acabou de pintar, né? E eu não fiz nada Eu só Só lavei E hidratei com aquele creme que eu mostrei pra vocês E sequei agora Vocês viram, né? Eu seco um pouquinho com a escova Pra poder dar uma alisada aqui nos nervosos E aí vou secando com a mão Fazendo assim, ó E ele fica mais leve, ó Gostei bastante, gente Do efeito Bom Eu ia lavar uma loucinha, né, gente? Porque tem uma loucinha aqui pra lavar, ó Loucinha do almoço Mas não tem água Gente, quase que eu não consigo lavar o meu cabelo Então o que eu vou fazer? Eu tenho um vídeo já pré-editando Comecei a editar, fazer alguns cortes Eu vou editar ele E vou aproveitar, né? Porque já são quase 4 horas da tarde, gente Passa muito rápido a hora, né? Nossa, eu tô amando esse cabelo Olha Fiquei com cara de sério, ó Né? Amei Tirando a minha raiz que tá só Jesus na causa, né? Aí a gente faz assim pra disfarçar E ó E olha esse brilho Gostei E é isso Agora eu vou lá editar o vídeo Porque é o que há, né, gente? Precisa Senão não tem vídeo no canal, né? Trabalhar um pouquinho, né? Aqui, ó Então eu vou editar vídeo E eu acho que eu vou encerrar esse vlog, gente Porque agora eu só vou editar um vídeo De... Acho que de quinta Tô doidinha, gente Pra aumentar mais um vídeo no canal Tô me preparando psicologicamente Tô me preparando aqui Pra fazer isso pra vocês Porque eu acho que vocês merecem E quanto mais vídeos Mais próximos a gente fica, né? Então fiquem tranquilas Que hoje eu posto vídeo De terça e sexta Às dez da manhã Só que eu tô querendo Incluir mais um vídeo no canal Então fiquem tranquilas Que logo, logo Vem novidade E é isso Tá? Eu vou ficando com esse vlog por aqui Eu queria fazer algumas coisas Eu queria passar um op Lá em casa Alguma coisa Só pra tirar um pouco o pó Mas como a água tá fraca Eu não quero ficar desperdiçando Porque depois tem o Cleito Pra tomar banho Tem as crianças E eu fico com medo De ficar usando E ficar sem água Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De passar o dia aí comigo Terão mais vlogs assim Gente, vlog, vlog, vlog Que é o que vocês gostam Então eu vou mostrar Mesmo que seja um dia assim, né? Tipo, trabalhando Pintando o cabelo Dando uma ajeitada E eu tô amando esse cabelo Gente, vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam desse cabelo Um pouco mais escuro Nossa, fiquei intelectual, hein? Gostei Eu fico olhando pra cima Porque eu tô vendo O que eu tô mostrando pra vocês E é isso, gente Não esquece de deixar o like do amor Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Acompanha no Instagram Porque lá, ó Tudo que vocês ainda vão ver Nesse vídeo Já tá lá no Instagram Porque eu já fiz storage De tudo isso, tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON